Olha isto que mete-se aqui... Bom, estava aqui a pensar em fazer alguns vídeos em formato meio vlog, ensinar ao mesmo tempo algumas coisas que posso, ou vos mostrar algumas coisas, e então pensei qual seria a melhor câmera para começar a utilizar como vlog. Um iPhone. Bom, vou tentar transformar este iPhone numa câmera de vlog, vamos ver como é que isto corre. Para fazer isto, eu já comprei aqui alguns acessórios que já vos vou mostrar. Tenho aqui o iPhone, este é o iPhone XS Max, acho eu que é isso. Portanto, é um iPhone, não interessa. Depois, o que é que comprei para o iPhone? Para segurar o iPhone, comprei aqui um suportezinho para segurar o iPhone. Portanto, isto basicamente, eu vou montando ao mesmo tempo, vamos fazendo isto juntos. Portanto, basicamente o iPhone fica aqui, eu vou prendê-lo aqui com esta rodazinha. E pronto, e vou utilizar sempre aqui a câmera, esta câmera traseira do iPhone, que dizem que é a câmera melhor. Perei aqui um destes, um tipo de shotgun pequenino. Este é um microfone da Kónica. Ele traz logo esta esponjazita, também traz uma que é o Dead Cat, que é para o vento, para proteger do vento. Ele traz logo um cabo para os smartphones. No meu caso, com o meu iPhone, ainda teve que adaptar aqui este adaptador, que é para depois colocar no Lighting Port do iPhone. Portanto, vamos lá montar isto. Portanto, eu como vou utilizar aqui a câmera de trás, vou colocar o microfone assim. E vamos aqui apertar isto. E vamos então colocar aqui esta porta. O que é que comprei? Uma coisa que eu não sei se vou utilizar ou não, vou experimentar. Um conjuntozinho de lentes. Estão a ver? Esta lente que eu tenho aqui colocada é uma Wide Lens, que é para apanhar mais de lado. Agarra-se aqui e mete-se em cima da lente que vamos utilizar. Por último, o que eu tenho aqui, que até já tinha feito um vídeo sobre ele, é um tripé. É o tripé onde vou utilizar aqui então este setup, que é o GorillaPod. Portanto, basicamente, temos este tipo de tripé. Vou apertar então aqui. Pronto, e começarei a filmar assim. Este tripé é bastante útil para que estas pernas fossem repararem isto mexe tudo. Estão a ver? Portanto, é muito prático. O que é que eu estou a pensar para experimentar isto? Se calhar vou até Faro. Existe lá uma pista de gelo no fórum. Vamos lá experimentar a pista. Não sei se eu vou experimentar porque eu não sei andar. Mas vou lá com a minha esposa e com o meu filho. E vou filmar lá as luzes de Natal e por aí fora. Então, vou experimentar lá este setupzinho. Não quer dizer que eu utilize sempre assim. Às vezes posso só utilizar o iPhone sem mais nada. Outra vez com o micro ou sem o micro. Portanto, eu vou experimentando várias maneiras para ver como é que também fica melhor. E se dá para utilizá-lo até como simples o iPhone sem mais nada. Pronto, a partir de agora vamos começar então a filmar com o iPhone. E para começar então o dia vamos fazer um cafezinho. Que é para nos prepararmos depois de ir a Faro e fazer lá umas voltinhas na pista de gelo. Agora sim, já temos o cafezinho. Vamos lá então beber o cafezinho antes de ir lá para a pista de gelo. E pronto, chegamos agora aqui a Faro, que é o Fórum de Faro. Vamos dar aqui uma voltinha para ver como é que está aqui a luz de Natal e como é que estão os efeitos de Natal. E depois a malta vai experimentar a dar umas voltinhas em empatia e do jeito. Acabei de deixar a minha mulher e o meu filho na pista de gelo. Ele nunca andou. Vai ser a primeira vez que vai andar na pista de gelo. Deixa lá ver como é que ele se vai contar. Bora lá ver. Vai lá para o meio, vai. Vai lá para o meio. Para a primeira vez Natal, vamos lá ver como é que ele chegou então. Eu já me tinha espalhado que eu não sei andar. Eu já me tinha espalhado. Eu já me tinha espalhado. Aqui é o dia do que eu tinha cheio de gelo. It é o dia do que eu ia mostrar. Bom, já cheguei de faro, ainda passei aqui por o estúdio Vim buscar o computador que é para fazer a edição deste vídeo A minha esposa e o meu filho estão ali no carro à minha espera Mas eles tiveram andado de patins em gelo, gostaram bastante Eu não andei porque pronto, não sei andar de patins no gelo Mas eles gostaram bastante E pronto, este pequeno vlog foi um bocadinho para fazer esta experiência De transformar o iPhone numa câmera de vlog Os equipamentos que eu utilizei, depois vou deixar aqui na descrição Se alguém quiser checar, vão estar aí o link E é tudo por hoje, não se esqueçam de subscrever o canal Se quiserem continuar a seguir estes vídeos Metam um like no vídeo se gostaram E nós vemos-nos por aí, vá, um abraço Tchau 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 Tchau